Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e nessa imagem você está vendo dois alicrins você está conseguindo perceber a diferença entre o alicrim do campo e o alicrim que é tempero? olha para você ver, eu vou aproximar agora para você perceber a diferença este aqui é o alicrim que é tempero uma planta muito utilizada como analgésica, como anti-inflamatória aí também serve muito para depressão, ansiedade olha a florzinha dele, esse daqui é o alicrim tempero rosmarino officinalis olha do lado dele, outro alicrim esse daqui é o alicrim do campo uma planta muito utilizada para tratar a diabetes porque ela regenera as células do pâncreas então aumenta a insulina, a corrente sanguínea, aumenta a eficiência da insulina uma planta maravilhosa para tratar a diabetes mas não só isso, ela também é anti-inflamatória, ela também é analgésica e é dessa planta aqui que as abelhas fazem o próprio verde que também é muito medicinal e tem um cheiro muito característico um cheiro muito gostoso o alicrim do campo foi muito utilizado como vassoura na roça eles cortavam os feixes e faziam vassoura do alicrim do campo, duas plantas medicinais essa daqui, alecrim do campo e esse daqui, rosmarino officinalis o alecrim de tempero olha para você ver a diferença as folhinhas do alecrimzinho o alecrim tempero, rosmarino officinalis você está vendo o tamanzinho das folhas dele olha aqui para você ver o alecrim do campo o bacaris unicela olha para você ver o tamanho das folhas e tem um cheiro muito característico, um cheiro muito gostoso espero que você tenha gostado espero que você consiga ver a diferença agora entre o alecrim do campo e também o alecrim tempero compartilhe essa informação e deixe aí um coraçãozinho para nós Deus te abençoe use plantas medicinais porque elas irão te surpreender aqui se você não pode substituir